Bom pessoal, muito boa tarde aí, doutora Muro, tá? Obrigado, senhor. Bem-vindos. Hoje o Papo Cabeça, a 11ª edição do Papo Cabeça, nós vamos dar uma oportunidade para os alunos que vão apresentar o papo de cientifica. Então, o objetivo que a gente está produzindo também é o material, né? Essa apresentação deles. E também para as pessoas do CEPHOL conhecer um pouco dos projetos descritos que estão sendo desenvolvidos aí no CEPHOL, que tem participação de alunos, tanto ensino médio quanto alunos de graduação. Então, esses alunos eles já estão apresentando, esses trabalhos, eu vou verificar se tiver primeiro a Júlia e o Pedro, que são os alunos orientados da Maria Luiz, que vocês são Pimique e Júlia, né, Júlia? Pimique e Júlia, a Mônica, a Maria Luiz, o Adler, que são Kimite, Kimique, Contário e Kimique, né? Então, aí esses alunos são bolsistas e eles vão estar apresentando um pouco do trabalho deles do ano de 2016 e que o objetivo também é para eles também estará se preparando para a apresentação que será realizada lá em Colatina na jornada de integração de pesquisa e distensão do CEPHOL, ok? Então, cada um deles vai ter, no caso, que vocês apresentam juntos, né? Eu gosto de você tentar fazer a apresentação, cada um tem 15 minutos e depois a gente vai abrir 5 minutos para ver depois, ok? Mas aí a gente vai deixar as perguntas para o final, certo? Essas perguntas que a gente vai apresentar, aí depois a gente abre para perguntas, tá bom? Bom, então, eu vou começar com o primeiro trabalho. Bom, então, nessa décima primeira lição do Papo Cabeça, nós estaremos primeiro apresentando o projeto Variáveis Psicológicas reveladas na resolução de problemas matemáticos, minimais mal estruturados, coordenadora, professora doutora Maria Vincente e profeiria de Souza, seu grupo de pesquisa GPEI, grupo de estudo pesquisa em matemática e educação estatística. Os palestrantes serão Júlia Luque dos Santos, com o tema Estratégias Matemáticas e Desempenho na Resolução de Problemas Mal Estruturados, e Pedro Henrique de Souza, do tema Análise de Compreensão e Desempenho na Interpretação de Problemas Mal Estruturados. Então, vamos começar a palestra de hoje com a aluna Júlia Duque dos Santos, com o tema Estratégias Matemáticas e Desempenho na Resolução de Problemas Mal Estruturados. Bem-vindos, Júlia. Boa tarde. Então, eu estou no quarto ano do curso técnico em mecânica, no Rio de Santos Vitória, e no ano passado eu participei da iniciação científica com o Pedro, nós fizemos em conjunto, mas nós separamos em duas atas o trabalho que a gente teve como um todo. A minha orientadora foi a Maria Alice e agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que foi esse processo. Antes, eu queria falar um pouco da resolução de problemas com o Jorge Pony. Para ele, são quatro passos principais para você resolver um problema. Primeiro, você compreender qual é o problema, o que ele está querendo, que você encontre, e todas as informações que ele te convenceu, se elas são realmente necessárias, se elas são realmente todas que você precisa para chegar ao resultado. E depois vem a elaboração de uma estratégia, que é a parte mais importante. E a execução da estratégia vai se tornar uma coisa muito fácil depois que você elaborou uma estratégia realmente eficiente. Então, foi por isso que a gente se voltou para esse lado da pesquisa, a questão das estratégias. E por último, a revisão da solução, que não é só para descobrir se tem alguma coisa de errado, se foi tudo feito corretamente, mas também para consolidar o conhecimento e para aperfeiçoar a estratégia que você utilizou, para desenvolver talvez mais rapidamente aquele tipo de exercício. Então, a pergunta do nosso trabalho foi, quais estratégias se apresentam em estudantes para resolverem problemas de matemática mais estruturados? Então, para isso, a gente criou um pequeno projeto que se chamou Problematizando. Ele funciona de seguinte forma. Nesses são os primeiros cinco problemas mais estruturados, que são aqueles problemas que apresentam diversos métodos de você poder resolver, você encontrar a mesma solução final. Então, nós separamos cada um deles em uma ordem e quinzenalmente nós publicávamos ele na escola, nós publicamos um IFES e nós deixávamos aberto para qualquer estudante do ensino médio. E nós deixávamos uma UNA, uma acordadoria de matemática, o que a gente tinha que estar separado, e cada um que tivesse interesse, foi voluntário, escolheria um código de nome e cada vez que a gente publicasse um problema, as pessoas teriam uma semana para depositarem a sua resolução na UNA. Na semana seguinte, nós retirávamos todas as resoluções para poder conferir, analisando e nós publicávamos algumas das resoluções apresentadas, para que a gente já quisesse ter uma resposta imediata daquele problema. Ah, e apesar da gente ter feito no ensino médio, no IFES mesmo, ele também foi feito na UFES, pela Kelly Autoré, e no total foram 30 pessoas participando, 7 no ensino superior e 23 no ensino médio. Eu vou falar um pouquinho do ensino médio, que foi a minha parte, mas no final a gente também pode fazer uma pequena comparação do seu paciente que obteve com esses dois níveis. Vou colocar um pouco das análises das soluções, vou mostrar um pouquinho quais foram os métodos apresentados por cada problema, sem me aprofundar os problemas por causa do curto intervalo de tempo. No primeiro, muitas pessoas erraram, mas se acertaram normalmente por simulação. E no segundo, a gente apresentou um pouquinho mais de variabilidade. Alguns resolveram por álgebra, três resolveram por álgebra, e um resolveu por um problema mais simples. Eu vou exemplificar, usar esse problema de exemplo, para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que é esse projeto. Imagina que você tem uma xícara cheia de café e um copo alto cheio de leite, cerca de seis vezes o tamanho da xícara. Mergulhe uma colher de chá na xícara de café e despeje seu conteúdo no copo de leite. Depois, volta a mergulhar a mesma colher no copo que agora tem a mistura e devolve a xícara de café. Vamos tentar nessa operação, qual dessas afirmações está certa? Eu vou mostrar rapidamente como é que seria uma resolução por álgebra, que foram o método de presa ou não se utilizaram. Ela é bem relativamente grande, eu não vou me aprofundar muito, mas basicamente você diz, ah, x é o que vale a xícara, se x é o copo, se é o que vale o colher, e você vai calculando e você chega à conclusão de que a quantidade de café do copo de leite é igual à de leite da xícara de café. Mas o que a gente achou mais interessante é que teve um aluno que resolveu o problema mais simples, que na nossa opinião é uma forma muito mais prática, muito mais rápida e que você nem precisa de um papel para você estar resolvendo, porque vamos supor que a colher caiba 100 ml, então você tirou 100 ml de café e colocou no copo de leite. Se eu mergulhar novamente essa colher, agora que é a mistura, no copo de leite que é a mistura, voltar 40 ml de café e 60 ml de leite. Da mesma forma que veio 60 ml de leite, ficou 60 ml daquele 100 que você tinha colocado no copo de leite. Então é uma forma muito simples de pensar e você já encontra a solução, isso vai funcionar a qualquer variável que você escolher. No problema 3, 2 se resolveram por álgebra e 3 por aplicação de fórmula. No 4, todos se resolveram por simulação e no 5,1 por padrão e 3 por álgebra. Agora eu vou falar os principais pontos que a gente pode observar nos resultados dessas soluções. A maioria utilizou álgebra e simulação para resolverem as questões e comparando com o ensino superior, a gente pode perceber também que os anos de ensino superior não apresentaram muitas formas variadas de pensamento, era sempre uma mesma forma, todos resolviam. Então, é tanto a limitação do próprio ensino médio quanto essa limitação de comparação com o ensino superior, levando a gente à hipótese de que talvez haja uma falha no ensino, de que quando o professor está ensinando certo tipo de problema, certa matéria dos alunos, geralmente é passado um exemplo, uma lista de exercícios, o professor mostra a forma que ele resolve aquele exercício e os alunos seguiam a seguir aquele padrão assim, para o resto da vida deles. Toda vez que eles se deparam com o exercício daquele modelo, eles resolvem por aquele jeito. Então, os alunos de ensino superior, que já terem tido mais contato com esse problema, provavelmente essa seria uma resposta do porquê que eles apresentaram essa forma mais limitada e, às vezes, até mais difícil, mais longa, mais complicada. E também houve uma questão de falha na transmissão do raciocínio, porque os alunos não conseguiam, às vezes, demonstrar muito bem qual foi o pensamento deles quando eles estavam resolvendo aquela questão, eles não sabiam dissertar a respeito de como eles estavam pensando, então, a gente me sentiu essa falha de questões dissertativas, discursivas, durante as aulas, para que eles não possam estar praticando nessa parte também. E é isso. Atenção, os palestrantes, depois, vocês vão separar para a tabela de perguntas, bom? Atenção, os palestrantes, depois, vocês vão separar para a tabela de perguntas, bom? Boa tarde a todos, meu nome é Pedro Henrique e, do mesmo jeito que a Júlia, eu estou no quarto ano de mecânica lá, no IFES, integrado com o Estúdio Médio. Nós fizemos esse projeto junto, a parte dela foi analisar justamente o desempenho de você encontrar a solução, enquanto a minha parte quer ver com a compreensão desses problemas. Bem, primeiramente, é importante entender o que são esses problemas mal estruturados. Bem, todo mundo, pelo menos, já passou, em algum momento, por esses problemas mal estruturados, porque esses problemas mal estruturados nada passam de problemas que são ambíguos, ou seja, você não sabe exatamente que estratégia você tem que tomar para chegar no resultado. Então, com isso, existem várias possibilidades de você chegar à resposta. Existe uma que é mais eficaz. Então, o aluno tem que conseguir interpretar esse texto para conseguir achar a forma mais eficaz de você encontrar a resposta. Bem, então, o que a gente deve fazer para resolver esse tipo de problema? Estudiosos da Educação da Matemática e da Psicologia e da Psicologia Criativo, determinaram que, para você resolver esse tipo de problema, você deve analisar tanto a habilidade verbal, você deve ter tanto a habilidade verbal quanto a habilidade matemática. Mas o que são essas habilidades? A habilidade verbal é justamente você conseguir identificar os pontos importantes de um texto e conseguir meio que relacionar esses pontos importantes para você conseguir interpretar. também envolve você compreender as frases, as orações e as palavras. E depois de você compreender, você utiliza essa habilidade matemática, que envolve você planejar suas estratégias para conseguir adquirir seu objetivo. A partir disso, nós desenvolvemos essa pergunta, que é que compreensão verbal os estudantes do Ensino Médio do IFES demonstram sobre a leitura de problemas verbais mal estruturados de matemática. A partir disso, com o mesmo veículo de averiação que é o problematizando, nós desenvolvemos essa pesquisa com 72 estudantes do Ensino Médio, alguns do primeiro ano e outros do segundo ano, no campus Vitória do IFES, que eles foram convidados a responder no questionário. Nele existiam oito perguntas, mas eles não deveriam resolver essas perguntas. Cada texto da pergunta vinha com cinco afirmativas, e eles deviam falar se essas afirmativas eram verdades, se eram verdadeiras, se eram falsas, ou se o conteúdo do texto era insuficiente para determinar se aquelas afirmações eram falsas ou verdadeiras. Então, eu trouxe para vocês um exemplo para ficar mais interessante. Eu só vou ler o início. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano para participar de uma brincadeira. Suponho que existam cinco objetos e seis personagens em uma casa de nove cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. A partir desse início, já é possível resolver a primeira afirmativa. Nessa afirmativa, você está dizendo que na brincadeira, para cada cômodo da casa haverá um objeto escondido. Essa afirmativa é claramente falsa, porque haverá apenas um objeto escondido em um cômodo. E, além disso, existem cinco objetos e nove cômodos. Mesmo se todos os objetos forem escondidos, ainda faltariam quatro cômodos. Então, o aluno deveria, justamente, analisar isso, pegar as informações que tem nesses textos e conseguir entender. O que a gente queria avaliar? A gente queria avaliar, justamente, a habilidade verbal desses alunos, que é a capacidade de identificar elementos essenciais do problema e estabelecer relação entre esses dados. E, a partir disso, eles vão conseguir elaborar uma estratégia para resolver. Também é interessante conhecer os conceitos movidos. Por exemplo, nesse último exemplo, a pessoa tinha que ter o mínimo conceito de lógica matemática para saber que, impossível, com cinco objetos, você preencher nove cômodos. Além disso, também, ele tem que interpretar palavras e frases da língua materna no contexto da matemática para você entender. Isso é interessante, porque a gente deixou esses alunos eles fazerem essa atividade durante uns vinte minutos. Então, os alunos eles estavam vendo rápido. Então, por conta disso, a gente quis realmente simular uma prova. Porque, realmente, alguns alunos eles pulam algumas palavras, não entendem a palavra direito. E, com isso, você perde totalmente a interpretação do problema e acaba elaborando uma estratégia totalmente errada e acaba errando a questão. E, por fim, compreender a estrutura formal do problema, que é entender a relação entre as orações, entre as frases, etc. A partir disso, a gente pegou os dados que a gente colheu e tirou várias medidas de dispersão e medidas de posição. Essas medidas são usadas principalmente para a comparação. Caso uma pesquisa semelhança seja feita em outro lugar, é possível comparar com outros dados. Mas, eu trouxe para vocês, a gente analisou principalmente três medidas de posição e duas medidas de dispersão. As medidas de posição que nós analisamos foram a média ritmética, a mediana e a moda. Bem, a média ritmética, como está sempre aqui, foi de 26.6, a mediana de 58 e a moda de 32, um total de 40 questões. Ou seja, isso configura uma distribuição semelhança negativa. Significa que mais da metade dos estudantes tirou mais da média. Ou seja, a maioria das pessoas teve um desempenho bom. Mas as pessoas que tiveram desempenho abaixo da média foram muito abaixo da média. Isso fez com que a mediana, por exemplo, fosse maior do que a média. Com isso, a gente analisou que 29 dos estudantes ficaram com desempenho abaixo da média. Com isso, 43 ficaram com desempenho acima da média. Então, a partir disso, a gente foi analisar a amplitude. Que é justamente a diferença da maior pontuação para a menor pontuação. Essa amplitude foi de 35, que é um número geralmente grande, com um número de pessoas de 40 só. Mas isso foi devido a uns dados que realmente misturaram. Porque alguns alunos tiveram uma pontuação muito inferior. Então, a gente, retiando esses dados, a gente chegou a um número de 20, que também é relativamente grande. Um número de 40 pessoas, que é 50%. O que mostra realmente que esses alunos do primeiro e segundo ano, que geralmente vêm de escolas diferentes, eles possuem habilidades de compreensão muito diferentes ainda. Então, por isso, não tem essa homogeneidade. que pode ser estimado, por exemplo, talvez no quarto ano. Por fim, a gente avaliou também o desvio médio absoluto, que foi de 4.2. E apesar da amplitude ser relativamente grande, esse desvio absoluto é relativamente pequeno em comparação com o número de questões. Então, mostrou certa homogeneidade, apesar dessa amplitude grande. Esse aqui foi um gráfico de Boxplot. Esses asterismos representam as medidas distoantes. O primeiro asterisco foi o aluno que botou todas as questões, porque ao invés dele marcar verdadeiro, falso ou insuficiente, ele marcou com um X. Ou seja, ele recompreendeu a proposta da informação. A gente poderia até desconsiderar, mas justamente pelo fato do trabalho ser só com um X, de compreensão, a gente resolveu deixar aí que realmente ele não compreendeu nem a proposta. E o outro asterisco foi um aluno que acertou apenas 11 questões das 40. E que nos leva a ver que esse aluno realmente veio de uma escola que não dava muita atenção a essa questão de interpretação e ele realmente não possuía muita habilidade verbal. Aqui nós observamos o maior resultado, que foi de 14, e o maior resultado que foi de 35. São as duas extremidades. No meio nós observamos a mediana e dá pra observar que ela está deslocada para a direita. O que representa justamente que a maioria dos alunos foi ter desempenho superior à média, enquanto os que tiveram desempenho inferior à média tiveram desempenho muito inferior a essa média. Bem, a partir disso a gente chegou a três conclusões. Que existem justamente nesses casos de desempenho muito baixo, que foi o caso do aluno que tirou, por exemplo, 11, 13, de 40 questões. E também, uma coisa interessante, que nenhum aluno acertou todas as informações. Que eram 40 informações, a maior, a população foi de 35. Significa que nem se você for uma pessoa realmente boa em compreensão, tiver a mobilidade, de conseguir ler rápido e compreender, é difícil você acertar todos, porque realmente esses problemas não são muito trabalhados na sua vida. Você acaba vendo muito, mas você não aprofunda nessa área. No fim, a gente acabou concluindo que existe uma carência de trabalho voltada na habilidade verbal. Porque os professores de matemática se preocupam muito em ensinar estratégias de você conseguir ferramentas para você utilizar e acabam não focando nessa parte de compreensão, que é uma parte muito importante, que é a parte que a maioria das pessoas é. Com isso, nós chegamos a essa solução, que consiste simplesmente em que o professor de matemática deixar de só dar estratégias e passar a alcançar o aluno a ler, a resolver essas questões mal estruturadas na sala, com supervisão dele, e com isso criar uma rotina, uma rotina que combine esse momento de leitura individual ou em grupo, justamente para motivar esses alunos a cada vez usar mais essas habilidades e, por fim, solucionar esse problema que vem acontecendo muitas vezes. Por fim, eu terminei com essa frase de Jorge Pormir, que segundo ele, resolver problemas é uma habilidade prática, como nadar, esquela ou campeã. Você pode aprendê-la por meio de meditação e prática. Se você quer aprender a nadar, você tem que ir à água, e se você quiser se tornar um bom resolvedor de problemas, você tem que resolver problemas. Então, a única forma de melhorar esse fenômeno que eu recomendo é justamente forçar o aluno cada vez mais resolver esse tipo de problema. É isso que a gente tem que ver. Obrigada, Jorge. Obrigada, Jorge. Obrigada. 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 Obrigada, Jorge. Então, nós agradecemos a Júlia Eterno pela apresentação, até agora agradeço também a professora de licença, o excelente trabalho para a edição Eterno, e a gente vai continuar agora usando um segundo projeto, análise da aprendizagem de prevenção com tecnologias de reconhecimento de padrões, coordenadora da professora Márcia Gonçalo de Oliveira, grupo de pesquisa, tecnologias digitais e práticas metagógicas. Palestrantes, a Penéves e Márcia Figueira, tema, representação de perfis de estudantes de programação do método de software, com demonstração de software P-Código 2, e ela, em França Medeiros, tema, instrumentos de visualização da informação para análise da aprendizagem de programação. Então, contigo para a apresentação, nesse momento, a Penéves e Márcia Figueira. A Penéves e Márcia Figueira A Penéves e Márcia Figueira E eu vou estar falando um pouco sobre o P-Código, software de diagnóstico de aprendizagem de programação, que a gente tem uma métrica de software. Eu vou estar falando um pouco da... um resumo, né, do qual foi a proposta para a criação do P-Código, né, que vocês estarem entendendo. O P-Código, ele foi criado devido à necessidade de compreender as dificuldades de aprendizagem de programação, né, e comparar as soluções dos alunos, porque isso, para os professores de programação, é um grande desafio, porque se o professor, vamos supor que o professor tem uma turma de 40 alunos e ele quer corrigir esses exercícios, é muito trabalhoso para ele corrigir isso manualmente. Então, a gente vem para poder, com a vinda do P-Código, para auxiliar essa correção, né, em massa, porque ele vai poder corrigir esses exercícios de uma única vez, passando eles pelo software. Contemplando esse desafio, o P-Código foi desenvolvido, né, ele é um sistema de apoio à prática assistida de programação, que ele mapeia soluções de exercícios de programação, ele separa os perfis dos alunos, né, os perfis de aprendizagem, e isso tudo é representado por 348 métricas de software. Essas métricas de software, elas vieram lá da engenharia de software, né, e a gente utilizou para poder estar fazendo essa comparação dos códigos dos meninos, no caso, né, dos alunos. As últimas décadas foram desenvolvidas muitas metodologias, tecnologias, né, para poder auxiliar esse processo de ensino, de programação, mas elas ainda não são direcionadas para facilitar, né, e aí tornar atrativa a aprendizagem e programação pela ótica do aluno. Assim como na matemática, os meninos da Madeira, eles podem perceber isso, às vezes, uma coisa muito simples, o aluno, ele não tem vontade de fazer, simplesmente porque ele chama a atenção dele. Na programação é a mesma coisa, às vezes ele vê um programa que é pequeno, mas ele não tem vontade de resolver aquele problema que foi proposto para ele, ou por ele achar que é um código muito simples de fazer, ou por ele achar que é muito difícil de compreender aquele resultado, ele acaba deixando aquele código de mão. E aí o percódio dele vem para isso, entendeu? Porque aí os professores vão ter essa visão de onde que os alunos deles estão tendo dificuldades, e eles vão poder assistir esses alunos de forma mais correta, de ir lá no fundo daquele problema e sentar com o aluno e poder dizer, olha, você está com problema aqui, eu estou vendo pelos seus códigos, vamos tentar melhorar isso, vamos tentar fazer técnicas de estudo melhor, vamos colocar você para estudar com outro aluno que tem um pouco mais de conhecimento de compreensão. Aqui a gente também conseguiu perceber que os alunos tinham muita dificuldade de compreensão dos enunciados, isso atrapalhava muito para eles a resolução dos problemas. Bem, o cenário de uso do P-Código é auxiliar os professores de programação, como eu já disse, ele monitora várias habilidades da programação e vários exercícios desses alunos, o professor pode pegar o diretório com os exercícios de cada aluno, com todos os exercícios que aquele aluno submeteu, e ele pode fazer essa correção daquele aluno e pode monitorar as habilidades daquele aluno, como eu disse, onde ele está tendo mais dificuldade, onde ele está sabendo mais fácil, e aí poder colocar ele para ajudar o outro que está tendo dificuldade naquela área, que ele já tem uma habilidade melhor, o professor consegue visualizar isso. E o P-Código também fornece os relatórios para os professores, que ajudam na análise da aprendizagem. O P-Código 2, ele reúne as seguintes funcionalidades, ele é a execução em massa da solução dos exercícios, que é recebido pela interface web, no caso aqui é o Mundo, ele também faz a representação vetoral dos perfisos, mais à frente eu vou mostrar a visite vetor desse perfis, e ele mostra a codificação do esforço, a qualidade do código, a partir da análise escrita pelos estudantes. E ele também faz a formação de grupos de perfis similares, como eu disse, ele consegue separar os alunos que têm os mesmos tipos de dificuldades, os mesmos tipos de habilidades, ele consegue mostrar isso para o professor, o mapa. Ele faz a análise de plágio, o que é muito importante na área das exatas, é você realmente saber se o aluno está fazendo o código dele, ou se ele está copiando o código, isso é muito importante. Através para ajudar, porque se ele está copiando de colega, é sinal que ele não sabe ou ele tem dificuldade. Então, a análise de plágio vem para isso, para poder mostrar para o professor, olha, o seu aluno está copiando o código, cria o outro, por quê? Vai apontar o porquê, é uma forma de fazer o professor chegar até a análise, também. E eles são os relatórios, que são os mapas de calor, que ele está em integração, mas agora, pela notícia que eu recebi do agro, ele já está funcionando, então isso aqui já está meio que atrasado. Mas essa integração já foi feita. Eu vou mostrar o mapa que ele vai gerar daqui a pouco. Eu já tinha a imagem do mapa, mas agora ele já gera o mapa sozinho. A implantação, ela foi aplicada aqui no CFO, nas turmas de programação, do curso de programação que teve, C, 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 A avançada. E a gente testou o diretório dos alunos das duas turmas de programação, junto com o apoio das professores do curso, elas puderam fazer as análises que o precódigo gerou, e tiraram grandes surpresas, né, coisas que elas achavam que era o precódigo e mostrou que não era. E isso, para elas, foi uma grande aprendizagem. Essa questão aqui dentro do precódigo é como ele funciona dentro do... Como é que ele funciona, né? Entra os arquivos, né, o make, o arquivo entrado é a solução em C, no caso aqui, a submissão do aluno. Aí, lá, vai para a visão do aluno no mudo, né, o aluno submete lá, na visão dele lá do mudo. O mudo recebe, né, esses exercícios. E aí, ele vem para o núcleo executor aqui, né, que no caso já entra o precódigo em si. Ele vai executar os programas do aluno, ele vai fazer os cálculos da métrica, ele vai fazer a identização para gerar a matriz de perfis, né, que é aquela ali, aí gera a matriz de perfis. Aí, sai os dados dos perfis dos alunos, aí passa pelo núcleo de análise, que aí ele passa pela análise de plágio e pelo núcleo de clusters, que é onde mostra as dificuldades, as habilidades. Ele gera os relatórios e ele vai para a visão do professor, lá do outro lado, que é o mudo do, a visão pelo professor. É mais ou menos esse o processo que ele faz dentro do mudo, né, o aluno submete os exercícios, o percólogo processa esses exercícios e sai o resultado lá para o professor de cada aluno. Aqui são, é a matriz de análise de métricas, né, que aqui a gente pode mostrar. São 348 metros, só tem um pedaço aqui, né, que ele ia caber. E aqui, onde está mais vermelho, é onde está as principais dificuldades dos alunos, né, que o precódigo encontrou, um único exercício, teste, igual, aqui, é com fila, né, Márcia, tudo aqui. Compila e executa. A gente pode ver que só um que funcionou. Não, 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 não saiu, não. É, esse aqui, é, não, esse aqui não funcionou, esse aqui é o que não funcionou. Então, onde está vermelho, é onde está mostrando que o código tem, está correto mediante as métricas, né, e aí ele vai mostrando. E aí, aqui, já é a análise de plágio, né, que ele separa os perfis de alunos, né, como eu disse, aí ele pega os códigos que têm uma similaridade a partir de 97%, por aí, né, e ele faz, ele junta, num vetor, né, esses códigos que são parecidos, ele vai juntando e ele vai mostrando. Nas métricas, quais são, quais são as métricas que mostram que os códigos estão, onde o código está plagiado, igual aqui, compila, executa, anota, e aí ele vai mostrando, né, para o professor, por que o código está plagiado, né. Aqui, é as visualizações de dificuldade, que é o mapa que eu falei que estava em conta, só que agora é a discussão. Aqui, a gente pode ver, o professor de programação, ele pode ver claramente como que está a turma dele, aqui é o raio-x da turma dele, praticamente. Porque aqui são os alunos, né, as submissões, aqui embaixo estão as métricas, e as cores, quanto mais vermelho, mais dificuldade o aluno está tendo. Quanto mais próximo do vermelho. Isso depois a Ellen vai passar com mais clareza para vocês explicando. Mas aqui, o que eu quero mostrar aqui, é só uma questão das perfis. Porque Doc, ele pegou, que esses três alunos aqui, eles estão com dificuldade aqui, ó. nessas, no caso aqui, seria no... É, que são as dificuldades de real-test, que são as que mostram a dificuldade mesmo de empenho, raciocínio, esforço, quanto o aluno está usando para fazer aquele código de programação. Porque, talvez você que não entende programação, é assim, quanto tempo o aluno está gastando para resolver aquele problema? Quantas linhas de código ele está gastando para resolver aquele problema? e como na matemática? Quantas fórmulas o aluno está usando para responder aquele problema? Quantos tipos de teste? Aqui é a mesma coisa. Qual é o grau de dificuldade, o esforço? Quantas vezes ele está compilando aquele negócio ali? Quantos itens ele está usando? Quantos... ele mostra. E aqui também, ele mostra a questão dos melhores códigos, né? Que é o azulzinho. Esse aqui foi o melhor código da turma. E esses aqui são os quadros, né? É, ele tem dificuldades. Mas as taxas estão baixas. Sim. Ou seja, o azul, por exemplo, ele tem mais dificuldade. Isso. E ali na... ele tem menos dificuldade porque as taxas não são muito muito altas. Aqui, ó. Estão muito médias. Aqui. E a gente está muito vermelha porque as taxas estão muito altas. Estão... ele postar lá pelo mundo. Porque se ele roda, não postou, ele passou uma atividade, ele deu um mês e meio de aula e ele passou uma atividade que tinha que entregar pelo mundo. Ele passa uma atividade pelo mundo, ele já consegue saber se a turma está entendendo aquela primeira parte da matéria. Só para você ser assistido dele. E se o aluno não estiver entendendo, como a gente viu casos ali de alunos que não entenderam, ele pode voltar. É uma estratégia para ele de poder voltar naquele conteúdo e mostrar para os alunos para tentar sanar a dificuldade daquele aluno. Então, esse mapa de visualização, a gente chama ele mesmo é a chapa do aluno. O professor consegue saber se o aluno está aprendendo, se ele não está aprendendo. E ele pode intervir nesse aluno antes que esse aluno continue, como os meninos falaram, avancem não sabendo o conteúdo. As considerações finais, que eu vou deixar o Álvaro mostrar também agora o PECOD, funcionando para vocês verem, que é as principais contribuições do PECOD para o ensino e da aprendizagem de programação, é oferecer um leque de variáveis de avaliação para uma análise fina e multidimensional da aprendizagem de programação a partir das informações do código de fonte. Então, é fornecer para o professor formas dele estar avaliando aquele aluno, de estar intervindo exatamente onde aquele aluno está errando. Ao invés de ficar deixando aquele aluno quebrar a cabeça e acabar existindo do curso que não está sabendo, ele pode intervir logo o cara quando ele perceber que o aluno está tendo essas dificuldades. Através do relatório do PECOD, os professores também podem corrigir os exercícios, né? Antes mesmo dele abrir os códigos dos alunos, porque o PECOD já vai dar para ele o resultado daqueles códigos e ele já nem vai precisar, antes mesmo dele abrir aqueles códigos, ele já vai saber como é que está os alunos de uma forma geral, né? O caso é das médicas. Os próximos passos do PECOD seriam a entregação dos scripts e visualização, que é o que eu disse que a gente estava em desenvolvimento, mas agora já tem, né? A integração da ferramenta no ambiente virtual de aprendizagem, o Mundo, né? Que também está em processo já de implantação. E desenvolver um mecanismo para solucionar apenas as principais métricas que caracterizam exercício de programação visando a facilitar o parecer de aprendizagem dos alunos de forma mais resumida. A gente está... Agora, o próximo passo da nossa pesquisa é enxugar aquela tabela de métricas ali, né? São 342, se a gente quer deixar menos e deixar só o que realmente a gente precisa saber em relação aos códigos dos contos dos alunos. E aqui os nossos agradecimentos, né? No caso aqui são o pessoal da FAP, né? A Paratoria de Pesquisa e a Pós-Graduação, a PRBPG e a CFOC, que excedeu as curvas de programação para a gente estar fazendo os testes, né? E ali são todas as nossas referências da onde a gente buscou que vocês podem ver que já tem gente... Essa pesquisa, ela já vem desde 1979, professores pesquisando sobre dificuldades de aprendizagem de programação. E só agora, né? Depois de tantos anos é ali que a gente vê que tem pessoas que estão consolidando uma pesquisa de fato em relação a abordar as dificuldades de aprendizagem pelos alunos. Agora o Adriano vai mostrar o percódigo funcionando, né? Pra vocês verem como é que ele é na prática. E, quando vocês estão fazendo o percódigo funcionando, que existem coisas que têm gasnação e a sóوجidas tocando as безопасivas, né? Na prática. Tá. 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 Bom, o que a gente vai fazer agora é a demonstração do software decórdico, esse software vai ser apresentado também no Congresso Brasileiro de Informática e Medicação e está disputando o campeonato de software educacional. E a ideia é a gente ter uma ferramenta que a Mônica falou, a gente consegue ver as dificuldades dos alunos a partir de 348 métricas, mas na verdade a gente consegue ver de uma vez só de uma turma inteira. Então é uma ferramenta muito poderosa para auxiliar o professor no acompanhamento da aprendizagem dos seus alunos. Então cada exercício que uma turma faz, a gente consegue fazer esse mapeamento aí, para a gente identificar onde estão as dificuldades de aprendizagem dos alunos e também esses pontos que eles estão aprendendo melhor. Então realmente a gente acredita que vai ser uma ferramenta, ainda é um protótipo, ainda está em desenvolvimento, algumas funcionalidades. Então ele vai fazer a demonstração para a gente, o que já está conto desse software e o que já pode ser utilizado pelos professores, tanto na análise de plástico quanto na análise de plástico, ok? Aqui, assim, vou começar pelo início, morrindo. Eu estava apanhando aqui porque eu estava digitando o texto com o E, mas... Este no texto está de 5, é de 100. Aqui, aqui vocês já podem ver que eu já criei uma submissão vazia, que não tem nada, e uma que eu submeti um zip. Aí eu vou submeter um outro zip aqui, assim, prova o futebol.zip. Note que ele tem um monte de arquivo .c, a1, a1.c, a2.c, a3.c, digamos que eu sou professor, baixei e isso tudo muda, ou eu quero, eu quero, assim, ver como o meu arquivo está. Aí o que eu faço é adicionar o exercício, colocar o nome do exercício no mesmo arquivo do zip, e eu vou dizer que o arquivo é identificado pelo seu próprio nome, arrasta, e solta. Então, eu não entendo. Pronto, eu já importei dentro da ferramenta. Aí aqui eu posso, aí a partir daí, eu posso mandar analisar, só que, aqui eu não vou mandar analisar ainda, porque vai demorar um pouco muito para mandar, mas, são alguns minutos, então, para agilizar, pegar aqui o que já está no banco da base de dados, já processado. Aqui, nessa base, já começou com a análise de plágio, 100%, código idêntico, aluno 4 e aluno 3. Isso daqui, abrindo uma outra aba, se eu voltar aqui em cima e abrir aqui aluno 4 e aluno 3, já dá para ver que eles têm a mesma quantidade de caracteres. aí, aluno 3, é o nome do, é o nome do, é o nome do estudante, o nome do arquivo, de fato, que ele vai para o sistema de arquivos, é esse aqui, é o UID4, se vocês já conhecem. É bem difícil de acontecer colisão. Cruza os dedos para que não aconteça. Mas, aí, já dá para ver que tem aluno 4 e aluno 3, 100%, aluno 21 e 22, 100%. Aí, agora, começa a entrar naquela margem cinza. 99.92, isso é plágio ou é simplesmente uma forte inspiração? Cabe ao professor olhar e ler, mas tem alguma ferramenta que já mostra, assim, a similaridade, né? Se está alta entre esses dois exercícios, aí o professor pode agir melhor. Aqui o mapa de calor, gerado, assim, que é esse interativo do próprio, na própria janela. E... Eu acho que é só essa, porque é só isso. Eu acho que eu acho que é o que é, porque, como eu disse, esse mapa é o que a gente ia colocar agora, mas eu já coloco, porque a gente já trouxe. Hoje, esse mapa aí, ela é nem para passar, né? Eu vou contar para vocês, ela fazia isso manualmente. Ela pegava a planilha que o recódigo gerava, e ela fazia o script e gerava isso manualmente em outro programa. O que a gente fez? A gente decidiu, em conjunto, os alunos da Iniciação Superstar, já tem certo fazer isso com o professor, visualizar a turma dele de forma total, como eu estava fazendo também. Aí, deu certo. Ele já conseguiu visualizar o raio distrito da turma dele, como é que a turma está. Sim, uma única na casa, porque aí ele já mostra as dificuldades, né? No caso, aí ele pode fazer o download das famílias que foram mostradas aqui na previsão de edição, e ele pode ter isso como um arquivo. Porque, vamos pensar assim, se os professores querem melhorar a aprendizagem, o recódigo vem para eles, porque ele pode ver a turma dele como um todo. E ele já consegue ver quantos alunos que estão vendo dificuldades, ele pode mudar as estratégias. Ou ele pode tentar criar grupos de estudo com aqueles alunos que têm menos dificuldade, com aqueles que têm mais dificuldades, e melhorar. Porque o tempo antecedência dos cursos de programação são do nível alto de evasão. Porque os alunos nos primeiros períodos ali, nos primeiros exercícios, eles já desceram do curso, por não estarem sabendo como fazer esse exercício. Então, o recódigo está vindo para isso, para mostrar para o professor, olha, talvez o jeito que você está ensinando, está acordado, então está correto. Mude a sua estratégia para melhorar o desempenho dos seus alunos. Ou ele pode chegar para os alunos que estão com muita dificuldade, e você está com o que? É um nível da mente e perguntado, olha, por que você está fazendo dificuldade? Vamos tentar te ajudar de outra forma? Vamos colocar a mente para te ajudar? É para esse que está ligado. É para esse que está ligado. É verdade. 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 E por isso ele não conseguiu dar a fuma assim. Aí esses são os alunos que o professor geralmente ele vai procurar. Ele vai procurar os pontos sólidos da curva pra poder ajustar a turma de... Assim, é basicamente a poeira no chão que você junta num rotinho. É, e pra poder separar, se aqueles são os que não estão tendo dificuldade, Ah, ele vai poder gerar a atenção dele pra ver que você tá tendo mais dificuldade. Então aí ele vai poder separar. É o que a gente falou no começo. A separação de superfície de alunos, né? E o professor consegue ver quem tá com mais dificuldade de alunos, consegue juntar o rotinho e tal. Esses três são dificuldades, esses três vão juntar. Ah, esses quatro são dificuldades aqui. Vocês vão ficar junto. Ah, tem alguém que não tá com dificuldade. Nada, você vai ajudar os outros montinhos e estão com dificuldade em um pedacinho da matéria. Guardando que a turma, no final, ela seja nivelada. E todos saiam sabendo bom conteúdo. Porque o importante não é só saber compilar. Que a gente pode ter ali o compilado ou o compilado. Mas aí quando começa a passar pelas métricas, que possam dificuldade de aprendizado, esforço, outros tipos de necessidades que o código tem que ter, a turma começa a matear. Então não basta só compilar. O código tem que ter além disso. que o professor consegue ter essa visão geral da turma dele. Só apresentando aí que a gente falou, na verdade, as dificuldades organizadas de programação, a matemática que é recorrente, né? De discussão, dos principais eventos de educações. Então, aí todo mundo fala das dificuldades, mas aí a gente criou esse treinamento aí para a gente poder mostrar onde que estão esses dificuldades. Algo de 348 métricas, que a gente praticamente, a gente já viu muito sempre feito. Mas eu acho bem indicioso de onde que estão os problemas, onde que estão as dificuldades. Isso aí é a nossa... Não, isso aqui é o último. É aquele último gráfico que mostra os clusters. Geralmente, quem fica de fora aqui, quem fica aqui fora do grupo, é porque fez uma solução totalmente diferente dos demais, aí cabe ao professor dar uma olhada. Dá uma olhada na solução. É, dá uma olhada na solução dele, porque pode ser um possível acabamento no caso, né? Ou, ou não, né? Aí, cabe ao professor realmente, atônimo de fora, eu vou dar porque ele está aqui fora. Ou pode ser um gabarito, pode ser a pior solução de todos, da forma do professor visualizar. Aí você pensa a otimização desse trabalho para esse professor. Mostrou que o professor tenha 40 anos. Ele passa tudo pelo memórdio, né? E ele consegue ter otimização do trabalho dele, porque ele não vai estar pedindo tempo abrindo o código do código. Ali, o que é código já mostra o código do menino submetido. Então, ele consegue ver lá os quadros. Quais são os quadros? Ele vai lá no, 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 no negocinho lá no link, né? Ele volta ali, e ele abre o código e ele vai ver se realmente é quadro e como acredito. 100% ele sabe que é quadro. Baixou menos de 98 de anos, a gente, o professor, ele pode ter o direito de interpretar, aquele código não é um quadro ou não. Aí ele vai lá e ele abre para conferir como é que está o código do outro. Então, vamos dar uma resposta justa também, né? Uma resposta justa para aquele aluno. É isso. A nossa pesquisa é mais ou menos, a gente vai disputar o campeonato de software, né? Lá no servir. E a gente estava preparando o precórdio. Aí, a gente estava tentando incluir esse negócio, eu não vou ter dentro do campeonato, né? E a gente conseguiu fazer isso antes da ida, o que já vai facilitar bastante a apresentação, porque a gente vai estar socorrendo como um software protótipo. Só que, como a gente conseguiu colocar a interface gráfica, a interface web, que era que os avaliadores pedidos, ele já subiu no nível da competição e já era mais um protótipo, né? E ainda pode ser utilizado por qualquer professor que queira, mas eu tenho o login e a senha, desde que ele seja o exercício todo. Então, a gente está muito feliz com essa nossa ida para lá, né? E vamos deixar a gente falar da parte da visualização de aprendizagem, que é o que recorre com o móvel, e ela vai falar melhor para o professor. Agradecemos a apresentação. Agradecemos a parte da apresentação. Hoje é a Ana Bélia, que vai apresentando sobre instrumentos de visualização do panamares de aprendizagem de colegação. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ellen, sou aluna do campo Serra, e eu sou aluna de visualização científica da Márcia, e eu estou com a Mariela. Eu estou com a minha presença, mas, vamos lá. O título de trabalho é esse instrumento de visualização da informação para analisação diagnóstica em curso de programação à distância. Vocês vão ver que eu vou repetir algumas coisas que eu já vim falar deles, e muitas coisas que eles falaram foram identificadas no trabalho de vocês também, como uma dificuldade. Um roteiro do que vocês vão comentar. Vamos falar sobre problemática, sobre visualização da informação, as etapas que nós usamos, o estudo de caso que nós tivemos com a experiência, a conclusão e as referências que nós usamos. Então, a problemática. Nesse caso, como a gente está usando a programação, pela dificuldade de aprendizagem e programação. Mas, recentemente, tiveram, notaram os livros da Maria Alice, a dificuldade em matemática. Se a gente for comparar, a dificuldade, uma parte da dificuldade é bem próxima, que é a questão da compreensão, saber o que está escrito naquele problema. Como vocês estavam comentando, eu lembrei de uma professora minha, que comentou, o aluno tem dificuldade de olhar e identificar o português da coisa, não é nem a parte lógica, o que deve ser feito. É o português, não consegue identificar verbos, substantivos, o que ele precisa fazer. É um dos problemas. Tem um outro problema, que ao lado do professor, conseguir, às vezes, explicar de uma forma diferente do que ele pode fazer. é alguma dificuldade. Então, pode ser visto isso de três partes que o professor pode olhar, né? Identificar, que seria olhar para aquele, para aquela situação e conseguir saber qual é o problema dele. Depois de identificar qual seria o problema, a dificuldade, ele poder analisar uma melhor forma de atender aquela dificuldade e como sanar aquilo, que seria o tratar. Esse tratar seria realmente uma troca de informações. como é que eu posso fazer para poder te ajudar nisso? A visualização, que é a parte, a minha parte de trabalho, né? Que é conjunto com o dedo, mas a minha parte de visualização. A visualização, no todo, auxilia a gente a entender melhor as coisas, né? Nós, como seres humanos, precisamos de coisas visuais para poder entender melhor. É muito raro você ver alguém que você explique uma coisa totalmente misturada para ele, uma válmula matemática que ele vai aprender de primeira. É muito raro isso. Mas se você mostra um gráfico, um desenho, explica para ele a que bonifica mais fácil. Foi a ideia que a gente usou para poder incluir essas imagens ao P-Código 2, ao software, que seria mais fácil. O professor, já que tem conhecimento prévio sobre aquilo, olhando aquilo ali graficamente, estaria tudo mais fácil. Então, seria auxiliar o reconhecimento e análise das dificuldades da aprendizagem e prevenção, e o acompanhamento da aprendizagem. Baseado em alguns trabalhos que nós usamos, nós conseguimos identificar, né? Que é a diminuição do esforço cognitivo para obter informação sobre a participação e interação dos indivíduos nos cursos. Foi um trabalho que nós tomamos como base e que nós conseguimos ver na prática o que eles falavam. E as imagens, a visualização da informação nos ajuda a direcionar a prática pedagógica de professores e pode ser utilizada para identificar e compreender dificuldades na aprendizagem e prevenção. As etapas que nós utilizamos. A primeira etapa foi de coleta e armazenamento. A coleta, desculpa, e armazenamento foi feito através de Moodle, que era a ferramenta ambiente Moodle, né? E a visão do aluno tem a parte de tarefas, ele poderia submeter esses arquivos, como os meninos já comentaram. O pré-presidente de abrento é, com essas informações já submetidas, ele era montado um mapa cognitivo, né? Esse mapa cognitivo, esse aqui é um exemplo. Essa primeira coluna aqui é o compila e a segunda executa. Foram usados 104 métricas e 25 alunos. Nesse caso aqui, a gente consegue verificar que, como as próximas de 1, era o esforço maior utilizado. E como as próximas de 0, os alunos tiveram boas práticas de programação. A partir do pré-processamento, com esse vetor granul que a gente conseguiu, que era bem grande, ele foi só um pedaço, nós conseguimos montar, com os algoritmos gráficos, essas imagens. E daí passa para o perceptor, que é o professor. Ele conseguir olhar isso aí e identificar tudo o que nós já comentamos. As dificuldades, o potencial do melhor aluno, o pior, o que seria o retrato daquela turma. O curso de educação que nós tivemos foi a experiência com o aluno que a gente recomendou. Nós foram utilizados duas turmas para o mesmo curso. E foi um curso ofertado pelo CEPOL, um curso de linguagem C. E o exercício básico que nós tomamos foi o exercício de futebol. Nesse exercício, os alunos deveriam dizer, era um exercício relativamente simples, e deveriam dizer quem era o campeão. Era dada uma entrada, uma pontuação, e ele poderia dizer, deveria desenvolver quem tinha sido campeão e o vice-campeão. Nisso, a melhor solução seria ele usar, nessa parte do exercício, o professor já tinha passado para ele, o professor já tinha passado para o aluno como campeão, condicionais, linguagens não, não é? Isso, expressões lógicas, condicionais e repetições. Ele deveria usar, no máximo aí, três comparações. Então, poderiam usar três linfos, digamos assim. Não seria necessário o uso de suíte, que o pessoal da programação entende. E, a partir desse exercício, nós conseguimos identificar diversas coisas que nós vamos ver mais à frente. Primeiro, esse mapa, foi o primeiro mapa que a gente falou que nós realizamos nessa época aqui. E esse mapa ainda foi manual, não foi no recódigo, só esse. Aqui, a gente consegue olhar do exercício, com esse exercício. Aí, a gente consegue identificar que o aluno 1, o aluno 16 e o 17, o exercício não compilou. Onde está o azul, são... isso, não compilou. Os amarelos, a gente consegue ver que todos os exercícios compilaram, executaram. E você consegue ver, quanto mais amarelo for, são aqueles alunos que conseguiram nesse exercício... Deixa eu lembrar, porque tem um outro que é um pouco diferente desse. Isso. Quanto mais amarelo, foram usados muitos médicos, então o esforço foi maior para ele resolver. Tem o de cluster que os meninos mostraram. Esse aqui, a gente já consegue ver uma outra coisa, que lá a gente chama o exercício. Esse aqui, você olha o exercício, mas ele é dividido a turma no todo, mas é dividido em pedaços similares. Então, a gente consegue ver que o exercício 18 e 24, o exercício não, o aluno 18 e 24, são os possíveis clágeis. É o possível clágeis em todo o exercício. O exercício... os exercícios não, perdão. O aluno 5, o aluno 10, o aluno 12, estão nesse primeiro clágeis aqui, esses 6 que estão lá, né, que é o primeiro. Você consegue ver os melhores exercícios, as melhores resoluções de exercício. E, nesse caso, o aluno 10 foi o aluno 10 mesmo. Ele foi o melhor aluno, né, nesse exercício, que conseguiu resolver esse exercício. E esse mapa de calor. Esse mapa de calor, como o que o Adler mostrou, ele já é pela turma inteira. A gente pegou, assim, no final do curso, esse já foi o final do curso. E pegou todos os alunos e todas as atividades aplicadas no curso inteiro. E a gente conseguiu ver, o Pinto Auxiliaria, o professor, ver qual foi a atividade que foi melhor desenvolvida, que foi melhor, teve uma melhor... que a melhor nota foi melhor, digamos assim. Porque a gente usou aqui, já não foi métrica mais, não foi esforço. A gente já pegou as notas dos alunos para cada exercício. Então, você consegue ver, nos amarelinhos ali, quais foram as notas mais altas. Então, digamos que nesse exercício aqui, esse aqui, digamos assim, as notas foram maiores aí. E, digamos que nesse primeiro aqui, como era no início do curso, talvez não teriam compreendido ainda melhor como era a situação que ele precisaria fazer. Então, as notas foram um pouco mais baixas. Então, a gente consegue ver níveis de informação diferentes que você pode tirar de cada mapa. O primeiro mapa, nós vimos de um exercício que você conseguia olhar com as métricas, qual era o esforço daquilo que você estava dando para compreender, se estava se esforçando muito, como estava para aquele exercício. No segundo, que era um dos clusters, você consegue já ver a similaridade, onde os grupos de alunos que têm, grupos de esforços que têm. Nesse aí, você já consegue ver uma turma inteira, qual seria o retrato dela. E uma conclusão que a gente pode tirar disso são as vantagens disso. A principal vontade de assistimento de visualização da informação é analisar e comparar o estado de aprendizagem. Reconhecer as dificuldades comuns e agrupar os alunos com as características similares. E uma sugestão futura, que na verdade não é tão futura assim, que quando a gente fala futura fica sendo muito longe, né? Mas sem estar bem próximo, que é a integração disso com o Moodle do T-Código, diretamente com o Moodle, sem que essa ferramenta fosse longe, né? Mas que com a supervisão, o professor já teria esse feedback logo com mais rapidez. E por fim, nós fizemos várias referências, né? Mas as principais referências foram essas que nós tivemos. Como a Mônica falou, o estudo já é antigo, mas algo que pudesse trazer um resultado melhor e visual, que o professor não ficasse uma incógnita enorme na cabeça, só surgiu agora. E é isso. Isso. Aplausos Aplausos Bom, só para começar, eu acho interessante que o trabalho de vocês tem que fazer isso, né? Vocês trabalham na área de matemática, eles trabalham na área de programação, e a gente está aí, com certeza, tanto do trabalho da Maria Luiz e do meu, a gente está querendo melhorar a paisagem das pessoas, né? Respeitando as nossas problemas de paisagem, e aí poder contribuir com a filha do trabalho e com o professor, com esse... Então, a gente vê aí a importância desses trabalhos, tentando, né, a gente ter uma forma de a gente ajudar os alunos, né? Perder a sua dificuldade, né? Perder os nossos pontos fortes, pontos claros. E aí, esperamos, né, que vocês continuem essa despesa, que vocês aí, com a área, são, vocês são estudantes ou já da graduação de estudantes, né? Então, a gente está, né, que vocês estão aí desenvolvendo esse trabalho, eu gostei muito também. E, né, a gente está, que vocês continuem, essas pesquisas, né? E você pode interesse aí, pelo trabalho de vocês, desses projetos. E agora, eu passo para a gente da terra e fazer perguntas. E aí, eu vou fazer perguntas, né? Quando tem esse processo, a Júlia, o primeiro, o Júlia, que nós temos sete pessoas que responderam, o licenciamento superior, o jovem, você sabe de qual área eles eram? Se tem esse processo, os outros que chamam de casa. E aí, o que vai pra ela, e a ONU, se você sabe de qual a possibilidade, Já tem a propriedade e o outro é seguir essa nova programação, o que tem que dizer é só uma programação. Se tem essa possibilidade, se existe uma programação para a propriedade. O percódigo foi desenvolvido para exercícios de programação. Não foge da ideia de poder desenvolver uma outra ferramenta similar para atender outras dificuldades, talvez matemática, outra coisa também, talvez não seja na área exata, mas não é uma coisa que a gente já tinha conversado sobre isso já, o que poderia servir para uma outra utilidade, não fosse somente ligada à programação, que realmente seria bem interessante e reduziria muito, nem tanto o esforço do professor, mas ele poderia aplicar o seu esforço em outras coisas, em outras áreas. É possível criar linguagem? Sim. O que a gente fez durante o desenvolvimento, aqui, no caso, foi aplicado na turma de C, do CFO, mas o percódigo, ele lê até quatro linguagens de programação diferentes. Três, é o que ele vai aplicar, então, o cara que eu vou lê. Então, se ele lê até três, esse que a gente demonstrou, ele lê até três linguagens de programação diferentes. C, C++ e já. A ideia é incorporar todas elas no futuro, botar todas as linguagens de programação, para elevar o leque do percódigo de fazer essa busca dos professores, né? E não é distante essa ideia, não, de migrar para outras matérias. Claro que teria que fazer as adaptações necessárias, mas não é uma coisa assim tão impossível de se fazer, não. A gente pode usar a mesma estrutura, talvez trocando algumas métricas, né? Mas dá, dá para adaptar, sim, para outras matérias. Júlia, vocês acharam que vocês estavam surpreendendo? Os 17, não sei, da matemática, vão conseguir achar uma forma mais simples? Deveriam, talvez, eu não sei. Eu penso assim, talvez deveriam ser pensar em formas mais simples, já que eles têm um conhecimento mais profundo da lógica. Eu, pessoalmente, já fiz surpresa, acredito, por ele também, porque a gente espera que os alunos, acredito que eles vão se envolvendo em prática matemática, eles vão justamente, como o George Coyle estava sugerindo, eles vão se especializar e achar maneiras também mais eficientes, mais rápidas. Mas isso foi justamente o contrário, só assim, a gente tem que ter resultado, não, que poderia se até demorar, então... É, essa questão também que a gente está falando foi identificada na nossa pesquisa. Os novos alunos da lógica de ser eram formados por pós-patuados. Os níveis técnicos eram, acho, de 5 a 6, o 10 era de pós-patuado. E os meninos, os pós-patuados, eles tinham dificuldades nas mesmas coisas. Inclusive, nessa questão de resolver os exercícios da mesma forma, usando a mesma estrutura de resolução. E a gente identificou junto com as professores que isso era ranço, vindo já dos primeiros anos de programação deles. Eles já vinham fazendo daquele jeito e eles continuaram fazendo daquele jeito que o percódico mostra que é uma forma errada. Não é que o problema não está funcionando, mas ele está errado. Então, isso também é uma coisa que a gente assustou, porque nós somos alunos de graduação e a gente achava que os pós-graduados eram, assim, outro nível de conhecimento. E a gente viu que a gente estava melhor que eles até, assim, se colocaram. Porque a gente tem essa percepção de estar fazendo uma coisa não como professor, exatamente como a gente está ensinando. A gente busca outros métodos de introdução. Talvez um que já saiba tem preguiça ou não quer, sei lá. Isso aí vai de cada um. Mas isso é uma coisa que as nossas necessidades se cruzaram, assim, é uma coisa que a gente precisa ser. Aí quando vocês vão falar de problemas, vão observar, isso aí é só uma compreensão, né? Nesses casos, não é uma atividade? A gente vai entender o problema é isso. O problema mal estruturado tem relação com alguns problemas de matemática que a gente tem, por exemplo, para revisar uma matéria. A gente direciona o seu pensamento para resolver de um jeito. Entendeu? Eles meio que dão dicas do que você tem que usar, de que caminho você tem que tomar. Esses problemas mal estruturados, eles simplesmente não dão dica nenhuma. É como se você tem que interpretar para saber o que você tem que fazer. Por isso que os alunos, que foi observado também na parte da Julia, eles utilizam alguns métodos diferentes. E justamente eles não interpretaram e achavam que aquele método era melhor. Por isso que tem um método que é o mais eficiente, que o professor pode estar avaliando. Mas existem outros métodos para você encontrar que são menos eficientes. E isso também é justamente com a compreensão. Tem que interpretar direito o problema rolando. Então, vocês olham em outras maneiras, assim, porque tem que saber como a gente está citar sobre a estratégia ou o dever de linaje. Assim, vocês têm maneiras centrales, ou seja, a gente... Então, não foi o foco do trabalho, mas essa questão tem muito a ver também com o próprio método que o aluno realmente está acostumado a usar, entendeu? O aluno pode ter vindo para uma escola que o professor, como a Julia disse. Alguns professores fazem o que eu pense igual a ele, então ele quer utilizar o mesmo método sempre. Então, ele acaba usando sempre esse mesmo método, que é o método que ele meio que se sente mais confortável. Então, ele acaba usando sempre esse método. Ele acaba não pensando em toda situação, ele pensa num método para usar. Não, ele sempre tem um método na cabeça, se aprecer algo parecido e vai lá e usa esse método. Mas, aí, você... Então, no ponto que vocês fazem as análises, as conquistas e todos os problemas, aí vocês veem as soluções que também são diferenciadas. E aí, como que você está nessas soluções que são diferenciadas? Você os apresenta? Ou... As perguntas intenciais? Esse aqui é o melhor caminho. De qual que vocês podem preparar as soluções? Não sei se isso é... Pra vocês. Uma das etapas dessa parte do trabalho foi a gente justamente escolher a melhor... A melhor estratégia. E a gente justamente colocava essa melhor estratégia no mural. Como é que as pessoas... É mais de uma. Porque, geralmente, tinham duas estratégias que eram boas, que eram rápidas, só que eram distintas. E a gente colocava justamente para os alunos que tiveram dificuldade, ou para os alunos que não conseguiram responder, conseguir visualizar essa... Por exemplo, a resolução que a gente mostrou aqui do copo de café e do leite, foi uma das melhores que a gente também tinha observado. Por exemplo, a gente, antes de estar colocando esse problema para os alunos, a gente mesmo resolveu essas questões. E a gente tinha achado que nosso método era o mais, sei lá, a gente achava que era o melhor método. E a gente viu os métodos, os alunos primeiros, segundo ano, que são mais novos e a gente viu que os métodos eram bem novos. E o mais eficazes que os nossos e a gente foi realmente surpresa. É muito interessante ver essa diferença. Legal. Eu tenho uma pergunta bem relacionada a isso que a Márcia me fala. Porque parece que eu sou de história, mas é de aula matemática. para fundamentais, eu comecei trabalhando com os pequenos, de aula matemática até o ano. E esse conceito, né, de tratamento de problemas mal estruturados, eu queria, assim, que você falasse um pouquinho mais aqui, mas a mesma dúvida da Márcia, né? Na mesma direção que ela. É, porque me parece que esse mal é usado no sentido pejorativo, porque me parece que não, né? Na nossa língua, quando a gente fala isso, é mal feito, é mal, se trata a gente ter uma ideia de pejorativo. Mas pelo que vocês estão falando, eu entendo até que não. Na verdade, é um problema que dá mate a várias soluções. É o caminho de resolução, né? Isso é interessante? Vocês juntam isso com uma coisa interessante? Sim, por exemplo. Eu penso que sim, né? Eles são muito... Desculpa. Eles permitem, né, uma elaboração, uma criatividade, né, muito maior do aluno na elaboração das suas respostas, das suas soluções. É isso? Sim. Por exemplo, a gente, a gente está em âmbito vesticular esse âmbito. E a gente começa fazendo muitas questões e acaba se aproximando como assistimos. Porque as questões, elas buscam analisar várias competências do aluno. Não só competência matemática. Sim. A maioria das questões também, inclusive, envolve vários conceitos, às vezes de biologia, de matemática, de português, junto numa mesma questão. E essa questão de português é avaliada em todas as matérias, não só em matemática. Por isso que essa compreensão não vai só pra matemática, como pra qualquer outra matéria. Porque pra resolver o exercício você tem que compreender. E a gente começou a analisar matemática porque, na verdade, é a área que a gente mais está envolvido, entendeu? E que a gente achou mais plausível pras pessoas participarem. Mas é envolvido em todas as áreas. E é o problema que mais existe. Geralmente, aquele problema que é totalmente direcionado, que é só se pegar a fórmula, colocar e sai o número. É o que menos tem. É o que menos existe na sociedade. Exatamente. Quer dizer, você construindo uma competência pra usá-la socialmente, você pouco vai encontrar um problema totalmente estruturado, que a resposta seja uma só. Isso é muito mais paus como dado de realidade do que um problema com várias praticamente soluções. É muito importante ele saber identificar a sua solução pra conseguir elaborar uma estratégia eficiente. No caso, na vida real, sempre vai ser desse jeito. Isso. Muita fácil pergunta. E a ideia, né? Isso é justamente levar o que a Marcia falou, né? Aquele ponto não é legal levar, né? A ideia é essa, porque levar essas várias opções discutidas. Não é mesmo, né? É muito legal. Quando a gente faz isso com ele, você é a intenção. Vocês já são perdidos. Não é só uma pergunta, pessoal? Não. As respostas eram, quase uma forma de uma escolha, ou a pessoa tinha que ser a inteligência? É, sim. A gente só publicava o problema e a pessoa escrevia no papel a resolução e ela colocava na língua que a gente tinha deixado pra buscar a resposta. Certo. O tempo atrás, eu vi um livro que dizer que exato esses problemas que vocês se prepararam tem a ver e tem suas implicações também na escrita. A pessoa que não tem direito também não vai escrever direito. Agora, eu só não sei se isso é matemático, eu só não sei se que se desse. Entendeu? E seria interessante, a partir do texto da pessoa, a Máscara perguntando se vocês estão acompanhados, vão ver qual era o problema de fato, a gente tem que explicar, talvez pelo texto, se for, se houver uma visibilidade, qual seria o problema desse entendimento. É verdade, se passou o problema. A gente observou muito que as pessoas, elas não conseguiam, é, discorrer sobre o pensamento delas. Às vezes os casos não estavam corretos. A gente, com uma base já sabendo qual era a solução, a gente conseguia entender, a gente conseguia compreender a pessoa estava querendo dizer, mas, mas, em verdade, só do que a pessoa tinha colocado no papel, era meio confuso. Então, isso foi justamente também uma crítica, né, para essa pauta de ensino na questão de, demonstrar esse pensamento, treinar questões exclusivas, porque o professor, geralmente, não auxilia nessa parte, ele só auxilia na parte matemática mesmo, geralmente matemática. Não, na verdade, a gente teria uma falha na interdisciplinaridade, que a escola deveria praticar, né? Isso! Porque a gente acha que a resolução de problemas é só uma questão matemática, né? E aí, assim, eu que trabalhei com esse Fundamental 1, em que você até divide, né, a organização da escola, mas que você tem uma preocupação enquanto senta para planejar, planejam juntos os professores de matemática com os de língua portuguesa, você, na verdade, trabalha exatamente isso, o quanto que esse conhecimento da matemática ele não pode ser dissociado de outras áreas, né? Porque a interpretação, ela não é da língua portuguesa, ela é a interpretação da vida, né, da leitura do mundo, como diz Paulo Freire e outros teóricos aí. Então, é a gente que acaba compartimentando o conhecimento escolar, né? Que, dizendo que era para facilitar, mas acaba, olha só, prejudicando a vida do aluno, né? Tiveram até alunos que, na própria resposta, se contratizeram, entendeu? Eles meio que não compreenderam nem o que eles estavam escrevendo. Eles estavam escrevendo. E, por isso, é interessante. E o pessoal da programação, eu estava aqui naqueles gráficos de temperatura, né? E aí, tem muitas métricas, e você tem o ex-TGP, que é o Wilson, muito favorável, né? Me deu, dizendo assim, que se, talvez, as métricas tivessem alternado com o ideal de facilidade, a gente teria, mas, logo no início, aquilo que foi mais fácil para os alunos, né? E aí, logo, logo, o professor venia quais foram daquelas métricas que vocês utilizavam, ou de sua parte de política, e a maioria dos alunos acertaram. Porque parece que, como elas estão em ordem por elas mesmo, fica difícil, às vezes, você tem uma métrica, por exemplo, compilação, onde a gente, depois de um determinado tempo, aceitou, começou a aceitar. Mas, ali, você tem uma outra métrica lá no meio, e também é fácil de ser atingida, né? Mas, ela está muito no meio, né? Se ela tivesse de conta, a gente, logo, logo, o material. Isso aqui não é problema para os alunos. A partir daqui fica... Calcular a inspecção, né? Calcular a inspecção desde dentro da própria... Desde da própria... É. Calcular a inspecção. 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 que, ou seja, continuem a gente com vocês, que realmente são da base de eleições, sem conta que a gente viu ele também tem três sessões, né? E aí a gente, vou falar pra ele, isso vai ter que que a gente pode aí contribuir também com vocês, vocês juntos, né, gente? Bom, agradecemos muito, bom time, bom time.